Sejam bem-vindos ao quarto vídeo da Semana ANTT aqui no canal. Semana que eu estou me dedicando a trazer informações importantes, informações relevantes para você obter o seu cadastro, o seu registro na ANTT. E no vídeo de hoje iremos falar sobre vistoria veicular. Então moçada, estou acreditando que você está me acompanhando nessa sequência de vídeos aqui, ok? Caso você não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante você assistir na sequência para você não ficar perdidaço. Até porque este vídeo aqui é uma continuação do vídeo de ontem. Então o que eu fiz moçada? Já disponibilizei aqui na tela inicial do canal uma playlist, ela se chama Semana ANTT para você assistir os vídeos aqui na ordem, para você não ficar perdidaço, ok? Neste vídeo aqui eu estou considerando que você já obteve as informações necessárias nos vídeos anteriores, ok? Vou considerar que você já se inscreveu no SES Senat, você já passou na prova TAC, você já fez o seu registro no site do RNTRC Digital ou até mesmo fez o seu registro através de um agente autorizado da ANTT. Então vamos dar sequência aqui na parte da vistoria veicular. Então moçada, a partir do momento que você já fez o seu registro no RNTRC Digital lá no site da ANTT, que foi o vídeo de ontem, ou até mesmo a partir do momento que você já foi a um agente autorizado, você já possui a sua carteirinha da ANTT provisória. E por que provisória? Porque como eu já expliquei lá no primeiro vídeo na segunda-feira, ok? Para você ter a sua ANTT definitiva, você precisa registrar um veículo utilitário de carga, ok? E tem que ser um veículo que esteja com o documento na categoria aluguel e com placa vermelha, ok? Aí sim a sua ANTT vira definitiva. E no vídeo de hoje eu vou explicar como que você faz essa parte burocrática no DETRAN, a vistoria veicular, e também eu vou explicar aqui o passo a passo no computador de como que você vai adicionar a sua placa no sistema do RNTRC Digital, o que é muito importante para você finalizar o cadastro. Então moçada, o que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua carteirinha provisória, que nada mais é do que um número, ok? Que é o registro da ANTT provisória, e você vai se dirigir até um CRVA, Centro de Registro de Veículos Automotores, para você fazer a sua vistoria veicular, ok? Estamos considerando que você está comprando aí o seu veículo utilitário, a sua Fiorino, ok? E agora chegou a hora de passar o veículo para o seu nome, ok? É muito importante no ato da vistoria você já ter o registro na ANTT, pois só vai ser possível você colocar a placa vermelha, você transformar o seu veículo, o documento do seu veículo na categoria aluguel, se você já possui o registro na ANTT. Isso é muito importante, por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui na sequência, ok? Então estou considerando que você já fez o seu registro provisório. Feito isso, moçada, você vai chegar no CRVA, você vai passar os documentos necessários, ok? Você vai fazer uma vistoria ali, você vai apresentar a sua carteirinha provisória da ANTT, com isso também você vai pedir para fazer a migração da placa Mercosul, a placa cinza, para a placa vermelha, ok? E você, é claro, vai pagar pela vistoria, você vai pagar a taxa de expedição do documento e você também vai pagar pela placa, a não ser se a Fiorino, se o veículo que você está comprando já possui placa vermelha, ok? Então você não vai precisar gastar com o emplacamento. Então tem essa situação aí. Em relação a valores, moçada, eu já vou compartilhar com vocês aqui na tela do computador um valor aproximado que você vai gastar na vistoria veicular. Lembrando que até o momento gastamos apenas R$50 lá no SES Senat. O processo que eu estou passando para você aqui, o passo a passo, é a forma mais barata. Pode não ser a forma mais simples, mas é a forma mais barata de você obter o seu registro na ANTT. Lembrando, moçada, que eu já tenho um vídeo que pode ser muito útil para você. Vou deixar aqui no cardzinho para você assistir depois desse vídeo aqui, que é um vídeo que eu explico ali o que que reprova na vistoria veicular de veículos utilitários de carga, o que é um vídeo muito interessante e esse vídeo pode te ajudar muito. É muito importante você assistir esse vídeo antes de você realizar a sua vistoria, pois você pode ter o seu veículo reprovado e você vai ter que pagar duas vezes, você vai ter uma baita dor de cabeça. Então dá uma assistida no vídeo, está aqui no cardzinho para você assistir, onde eu explico certinho ali o que que reprova na vistoria veicular. Então eu já dou mais essa dica para você. Então, moçada, explicado essa situação, bora para a tela do computador que eu vou te passar aqui os valores que eu encontrei aqui no site do Detran em relação a taxa de vistoria, ok? E também vou explicar aqui como que você faz para adicionar a sua placa lá no RNTRC digital. Então, bora para a tela do computador. Bem-vindos à tela do meu computador. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui valores atuais que eu encontrei no site do Detran em relação a valores que você vai gastar com a vistoria veicular, ok? Lembrando, moçada, que isso pode variar a todo momento, isso varia de região para região. É só para você ter uma estimativa de gastos que você vai ter com essa burocracia toda aí de NTT, vistoria e placa vermelha, ok? Então, moçada, para motos a taxa de vistoria e de identificação do veículo, que eles chamam, está na casa dos R$70,00, mas o que importa para nós aqui é veículos, né? Então, tem aqui veículos médios, R$94,00 e nós temos veículos pesados, R$141,00. Eu não sei diferenciar aqui, eu acredito que veículos pesados seria caminhão, HR para cima. Acredito que Fiorino, no caso, que é o assunto deste vídeo aqui, utilitários leves, se encaixa aqui em veículos médios, então eu vou utilizar esse valor aqui para compartilhar com vocês. Aí tem mais a taxa de alteração de registro de veículo, que é R$164,90. E tem aqui também a taxa de geração de certificado de registro e licenciamento do veículo em meio digital, o CRLVE, que é o seu documento que você vai ter lá na sua carteira digital no aplicativo. R$270,95, ok? Então, deixa eu pegar a calculadora aqui para somar para vocês. Então, média está mostrada por isso, pode variar, é só para você ter uma estimativa de valores. Então, R$50,00 que a gente gastou lá no CSCENAT para fazer a prova, ok? Mais R$94,11, que é a taxa de identificação do veículo, ok? Mais a taxa de alteração de registro, que é R$164,90, ok? Mais R$270,00, que é a questão ali do registro e licenciamento de veículo, o documento digital, ok? Você vai gastar aí R$579,00 com R$96,00 média. Porém, não é somente isso. Você vai colocar a placa vermelha no seu veículo. Quando eu coloquei a placa Mercosul vermelha no meu veículo, aqui na minha Fiorino, eu gastei, na época, R$230,00, tá? Acredito que esteja nessa média ainda. Então, você tem que contabilizar isso, ok? Se você está comprando um veículo que ainda não possui placa vermelha. Então, já deu na casa dos R$800,00. Lembrando que também tem aquela taxa que você deixa pago lá no cartório, para você fazer reconhecimento de firma. E aí, no CRVA, você também tem a questão de Xerox, algumas taxas, até mesmo a impressão de documento ali em papel A4, você paga na casa de R$10,00, ok? Então, tem esses valores quebrados aí que tudo você vai contabilizando, ok? Mas a média estimativa de valores, moçada, é essa aqui, na casa dos R$800,00, tá? Então, esse é o mínimo que você vai gastar para obter a sua ANTT e placa vermelha, ok? Lembrando que pode ser muito mais do que isso, se você for pagar despachante, se você for pagar ali o agente autorizado da ANTT, ok? Se você for incluir um contrato de arrendamento, que será o vídeo de amanhã, ok? Então, você pode gastar bem mais. Mas o mínimo, então, fica na casa dos R$800,00, só para você já ter uma ideia, ok? Explicada essa situação, que a galera estava com essa dúvida em relação a valores. Agora, eu vou explicar para você aqui como que você faz para adicionar a sua placa lá no RNTRC digital, ok? Para você ali ter o seu registro definitivo, ok? Note que aqui a minha situação está pendente, ok? Aqui eu estou no meu cadastro CPF, pois a minha ANTT atualmente, eu migrei para a pessoa jurídica, ok? Para o meu CNPJ. Então, a minha ANTT, o meu TAC, ele está pendente, pois eu não tenho mais nenhuma placa vinculada ao meu CPF. Então, no seu caso, também vai estar aqui, vai estar como pendente, ok? O que você vai fazer? Agora que você já passou na vistoria. Você pode ali no dia seguinte, ou de repente até mesmo no mesmo dia, você vai ter que verificar com o CRVA aí da sua região, você vai imprimir ali uma certificação de registro, tá? Ou o novo documento do veículo ali. Você verifique com o CRVA, pois às vezes demora até 24 horas, 72 horas para te liberar um novo documento após a vistoria. Aí você tem duas opções após isso, tá? Você pode ir até um escritório, um agente autorizado da ANTT, levar esses documentos, tá? O documento do veículo, ou a certidão de registro, que comprove que o veículo já está na categoria aluguel, ok? Com a placa vermelha, tudo certinho. E aí o pessoal lá do escritório faz ali a integração no sistema adiciona a placa para você, ok? É claro que geralmente o pessoal cobra por isso, tá? Em alguns casos, em alguns escritórios podem pedir até uma certificação digital, ok? Então, de repente, você vai ter que gastar com a certificação digital também. Então, se você preferir fazer com o escritório, ok? Seja ciente que você vai pagar essas taxas aí. E aqui no site que eu estou, que eu já expliquei como que você faz para ter acesso no vídeo de ontem, ok? Como que funciona para você adicionar a placa após a vistoria. Você vai vir aqui em transportador e você vai vir aqui em gerenciamento de frota, ok? Gerenciamento de frota. Você vai entrar aqui. Você vai colocar aqui o seu CPF ou o seu CNPJ, ok? E você vai clicar aqui, ó. Criar pedido, ok? Você vai criar um pedido. Feito isso, você vai enrolar a página aqui para baixo. Note que aqui, moçada, a mensagem que aparece para mim, ó. Esse transportador não está apto a realizar transporte remunerado de cargas, ok? Embora eu já tenha um registro na NTT, ele está como provisório. Por quê? Porque eu tinha um veículo e eu retirei ele. Eu migrei para a pessoa jurídica, como eu já comentei com vocês. Então, o seu possivelmente vai estar com essa mensagem. Então, fica assim. É normal, tá? Não tem problema nenhum. É normal até você adicionar uma placa. Você, pelo menos, precisa adicionar uma placa, ok? Ao seu registro para ele ficar definitivo, ok? E aí, essa mensagem aqui, ela vai alterar e vai aparecer assim, ó. Esse transportador está apto a realizar o transporte remunerado de cargas, ok? Você vai vir aqui embaixo, ó. E você vai clicar aqui em adicionar veículo, certo? Você vai colocar a placa, você vai colocar o Renavan e você vai clicar em verificar. Automaticamente, todos os dados aqui, eles vão ser pré-preenchidos de acordo com o cadastro que já tem lá do seu veículo no Detran, ok? Então, o site, ele vai importar os dados. Você vai clicar aqui em salvar, ok? Eu não vou incluir nenhum veículo aqui, ok? Isso aqui é apenas em caráter educacional para mostrar para vocês, ok? Como que faz aqui o passo a passo. Então, você vai clicar em salvar. No meu caso aqui, eu vou fechar, ok? Aqui, ó. Os dados informados não foram salvos. Deseja sair assim mesmo? Sim. Certo? E aí, no final, ali, você vai colocar, depois que você colocar o seu veículo, vai aparecer os dados do seu veículo aqui, ó. Nenhum registro encontrado para o filtro informado. O veículo vai aparecer ali, ó. Fiorino, modelo tal, ano tal, placa tal, Renavan tal. E no final, você vai conferir os dados e você vai clicar em finalizar pedido, ok? Finalizar pedido. Feito isso, você vai conseguir ali imprimir já um registro, ok? Pode ser que demore 24 horas, 48 horas para atualizar no sistema. Pode ser que exatamente na hora, essa mensagem aqui não mude, ok? E vai ficar assim, ó. Esse transportador está apto, ok? Então, você entra no dia seguinte no site e você, aqui embaixo, vai ter a opção para você imprimir ali um certificado, um registro em que você está apto. Para você repassar para as empresas em que você está agregando o seu veículo, ok? Então, mostrando, o passo a passo é esse. Não tem segredo. Se você está com dificuldade no site, no vídeo de ontem, eu expliquei certinho o passo a passo para você entrar aqui no site. Beleza? Então, mostrando, no vídeo de hoje eu expliquei como que você faz a vistoria no Detran, o passo a passo, né? Lembrando que os vídeos, eles são na sequência. E no vídeo de amanhã, iremos entrar num assunto um pouquinho mais chato, mais burocrático, que é a seguinte situação. Como vincular um veículo, uma placa, ao seu RNTRC, se o veículo não está no seu nome? Digamos que ele esteja no nome da sua esposa, no nome do seu filho, no nome do seu vizinho, sei lá. Então, no vídeo de amanhã eu vou explicar como que você faz para estar passando esse veículo para o seu CPF ou até mesmo o seu CNPJ, sem você precisar, muitas vezes, comprar um veículo, ok? Você consegue fazer isso com o veículo emprestado, você consegue fazer com o veículo alugado, ok? Então, digamos que você não tenha condições de comprar um veículo utilitário de cargas. Você consegue até mesmo alugar um veículo, ok? Vincular esse veículo ao seu CPF, ao seu CNPJ, ok? E você consegue fazer vistoria e colocar a placa vermelha nele, ok? E esse veículo vai estar atrelado ao seu CPF, ao seu CNPJ, à sua empresa, à sua operação. Você vai estar legalizado em todo o território nacional para transportar cargas. Então, o vídeo de amanhã vai ser um pouquinho mais complexo, mas é muito interessante. Mesmo que essa não seja a sua opção, assista igual, pois futuramente você pode pegar um veículo emprestado. Você pode alugar um veículo e você já vai saber o caminho das pedras para você resolver essa grande dificuldade aí, que muitas vezes ninguém sabe resolver, ok? Então, muito importante o vídeo de amanhã. E aí, sábado, se tudo ocorrer bem, eu faço o fechamento aqui. Aí eu vou explicar como que você faz para migrar de TAC para ETC. Como que você faz para migrar a sua NTT pessoa física para pessoa jurídica. Um vídeo muito importante também, que a galera quebra muito a cabeça. E quando paga lá para o despachante, paga horrores para resolver essa burocracia aí. E eu já consegui resolver isso aqui sozinho, na raça e na coragem. E eu vou compartilhar com vocês isso no vídeo de sábado, se tudo ocorrer bem. E acredito que finalizamos esse vídeo no sábado, essa sequência de vídeos no sábado. A não ser que surjam muitas dúvidas aqui nos comentários. Eu faço um vídeo de fechamento no domingo, tirando dúvidas específicas. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários de qualquer de um dos vídeos dessa semana. Que talvez domingo lá eu faça um vídeo, um resumão geral, para tirar as dúvidas da galera. Para não deixar ninguém com dúvida, para a gente seguir o nosso conteúdo normal aqui no canal. Então, Moçadão, eu vou ficando por aqui. Lembrando, se não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito. Se inscrever, deixe seu sábado, deixe seu comentário. Vou ficando por aqui. Grande abraço, valeu e fui! Amém. Amém.